Mariazinha E assim o tempo foi passando e eu gostando sempre da Mariazinha Depois foi que eu fiquei sabendo que ela era a prima minha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você vai ser minha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você vai ser minha Um dia eu fiquei cansado de ficar agarrado na mãozinha dela Então se ela beijou minha boca e eu beijei a boca dela Ai Mariazinha, de qualquer maneira você vai ser minha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você vai ser minha Depois ela beijou minha boca e eu beijei a boca dela Ela deitava no meu colo e eu deitava no colo dela Ai Mariazinha, de qualquer maneira você vai ser minha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você vai ser minha Com a nossa brincadeira, quase que eu morri de vergonha Coitada da Mariazinha, foi visitada pela testemunha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você já é minha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você já é minha Depois da nossa atrapalhada eu fiquei com muita pena dela Então se ela casou comigo e eu me jadei com ela Ai Mariazinha, de qualquer maneira você já é minha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você já é minha Ai Mariazinha, de qualquer maneira você já é minha